Pela terceira vez, desde o dia 7 de março deste ano, a Fundação Emominas realizou a coleta de sangue em Varginha. O então auditório da Policlínica Central foi adaptado nesta segunda-feira pelos funcionários da Fundação e pelos da Prefeitura para receber os doadores. Quando houve essa mudança, foi uma necessidade a partir de uma legislação de 2004, que diz que todo paciente do SUS, para receber sangue, ele tem que receber sangue via SUS. E hoje, no estado de Minas Gerais, o único banco público de sangue é o Emominas. Então, o município fez uma parceria com o Emominas, toda a equipe foi para Poços para fazer uma capacitação e a gente iniciou, desde o dia 7 de março, a coleta aqui na Policlínica Central. O procedimento de coleta de sangue dura cerca de 12 minutos e cada doador disponibiliza 450 ml de sangue. É um gesto muito nobre, porque cada uma dessas bolsas pode salvar até 4 pessoas. Então, a gente pede para a população venha, que dentro da nossa capacitação, eles vão ver, mesmo o princípio sendo improvisado, que no futuro próximo, a qualidade vai ser até maior do que já era prestada pelo antigo Hemocentro. Carlos Roberto e Bruno fizeram a parte deles. Os dois têm 19 anos e, pela primeira vez, doaram sangue por meio de uma iniciativa do tiro de guerra de Varginha. É um gesto voluntário, que os atiradores têm a escolha de fazer ou não, mas a gente sabe que é uma coisa necessária, né? Muita gente precisa, tem muita gente necessitando disso. E não custa nada, né? Se a gente tem sobrando, vamos dividir com quem está precisando. É muito importante, sim, porque, às vezes, pode salvar a vida de alguém. Mesmo sendo um local improvisado, existe todo o protocolo, PSIS, que a gente chama de procedimento sistêmico, que tudo seguido por legislação, então, sem risco nenhum para o doador. Obrigado. 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 Obrigado.